O governo de São Paulo oferece desconto de até 90% para que fazendeiros regularizem a posse de propriedades rurais em terras do Estado. Uma ação no Supremo Tribunal Federal tenta impedir a negociação e exige que as áreas sejam destinadas à reforma agrária. A maioria das terras públicas, chamadas devolutas, está na região conhecida como Pontal do Paranapanema, no extremo oeste paulista. É onde Cláudia tem uma fazenda com mais de 1.200 hectares há 21 anos. Nós compramos essa terra, pagamos dentro de um cartório. Quando você traz a regularização, as pessoas injetam dinheiro, o banco volta a financiar. O geógrafo e professor da Unesp, Bernardo Fernandes, explica que a apropriação de terras públicas vem desde o século XIX. Naquela época, os títulos de posse eram fornecidos pelas igrejas. Os títulos paroquiais foram considerados nulos porque as assinaturas dos vigários foram falsificadas. O problema persiste. No Estado de São Paulo, uma lei de 1985 estabeleceu regras para a devolução das terras. A ideia era destiná-las à reforma agrária. Mas outra lei, aprovada na Assembleia Legislativa no ano passado, permite que grandes produtores recebam o título de posse pagando o equivalente a 10% do valor de mercado. Não faz o mínimo sentido você beneficiar pessoas que compraram terras que pertencem ao Estado. Ou seja, o papel do Estado é recuperar as suas terras. Neste vídeo, o presidente do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, um órgão do governo, pede aos proprietários rurais que agilizem a regularização das áreas. No quanto a lei está vigente, dá o máximo de serenidade no processo. A preocupação do dirigente do ITESP tem motivos. O Supremo Tribunal Federal analisa uma ação que questiona a constitucionalidade da lei estadual, que já tem pareceres contrários do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. O questionamento foi feito por uma federação de partidos de esquerda. O argumento é de que a medida dificulta o acesso de pequenos agricultores à terra. É quase que uma doação de terra do Estado para os padrinhos, você pagar 10% do valor. E se você pagar à vista, tem mais 10% de desconto. Isso não é nem negócio de pai para filho. Isso é um escândalo. Não vai resolver o problema daquela região do portal do Paranapanema. O que você vai fazer é concentrar mais terra na mão de poucos. O governo paulista informou que se pronuncia através do ITESP. O Instituto, por sua vez, disse que o desconto para a regularização se destina a quem cumpre a função social da propriedade e fez bem feitorias na área ao longo dos anos. O que você vai fazer é concentrar mais terra na área ao longo dos anos.